Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão desta vez na cidade de Petrópolis. Um milagre aconteceu na cidade de Petrópolis. Depois de 15 horas, soterrada, uma criança de 4 anos de idade, foi retirada, resgatada pelo corpo de bombeiros com vida. Vamos acompanhar as imagens. Ela está viva! Ela foi encontrada viva! Ela foi encontrada viva! Ela foi encontrada viva! É uma demonstração que fé e persistência nunca pode deixar de lado. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região.